Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda e hoje eu vou falar um pouquinho com os professores sobre como eu avalio os livros paradidáticos de uma forma diferente, saindo um pouco daquele contexto da prova formal para verificação de leitura. Antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo também. Bom pessoal, eu trouxe na verdade dois exemplos para comentar, eu trouxe o meu pé de laranja lima e quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus para contar um pouquinho sobre como eu trabalhei e dar algumas ideias e também comentar de outros livros que eu já avaliei. Bom, eu trabalho o meu pé de laranja lima com o sétimo ano e então o que foi pedido para eles? Eles leram como uma leitura de férias e eles tinham um roteiro de leitura. Esse roteiro de leitura era mais para registrar sentimentos, então como eles se sentiram em relação ao livro, como eles se sentiram em relação aos personagens ou a quem eles mais se apegaram, por quê, que tipo de sentimento o Zezé despertou neles, qual é o recurso que o autor usa para traduzir esse sentimento, a gente conversou sobre a linguagem do livro e como ela é poderosa para despertar esse sentimento, é sempre uma aula quando eles voltam das férias, aí eu combino com eles uma discussão prévia, a gente fala um pouquinho sobre violência, a gente fala sobre as questões familiares e aí o que a gente faz? A gente aproxima um pouco da realidade atual e aí naquela folha que eu falei para vocês tem uma pergunta que eles amam responder, que é para eles perguntarem para alguém que é mais velho do que eles, pelo menos né, que seja o pai, a mãe ou os avós, como é que foi a infância dessa pessoa e depois eles comparam com a infância do Zezé do livro, eles amam fazer isso porque eles conseguem enxergar que é muito diferente da infância deles e que as crianças sofriam muito antes e que eles ficam muito assim incomodados com essa questão né, e aí a gente parte para várias reflexões né, a questão do afeto, a questão de como as famílias se transformaram ao longo do tempo né, antes a criança não era o centro da casa, agora ela é todas essas necessidades de consumo geradas pela mídia né, no livro por exemplo, o menino fica trabalhando 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 para comprar uma carteira de cigarros para o pai de Natal e esse momento é um dos momentos que mais partem o coração deles né e eu acho muito legal porque a gente começa também a trabalhar essa questão da educação dos sentimentos da educação da empatia, da educação, eles sentem uma coisa muito estranha pelo Zezé porque eles não se identificam com ele, não é a realidade deles, mas eles têm vontade de pegar o Zezé no colo e de levar embora né, então essa coisa de cuidar, de olhar, de entender a realidade do outro eu acho que isso é muito mais válido que uma simples verificação de leitura e quando eles percebem que a sua intenção não é só pegá-los no pulo eles começam a ver de uma outra forma, é claro que isso é uma construção não adianta fazer isso com um livro só, eu tenho todo esse planejamento para os outros livros também que eu trabalho então, e é claro, não espere que todos os alunos vão ter essa devolutiva tem gente que não gosta, que não descobriu ainda que gosta de ler então esse vai te dar um pouquinho mais de trabalho né mas esse livro é muito interessante, porque antes deles lerem eu falo assim gente, eu não sei porque eu pedi esse livro, vocês vão chorar aí eles ficam assim, chorar professora, eu não sei se eu fiz bem e tem palavrão no livro, eu acho que os pais de vocês não vão gostar gente, eles amam, e os pais entendem né, que existe um contexto para isso dentro do livro então leia o livro né, ele é um clássico, passou na televisão, foi novela, enfim então eles ficam muito surpresos né, e eles entendem, e é muito engraçado que eles nunca tocam nesse assunto do palavrão porque para eles coube tanto dentro do livro, e que o menininho né, ele também, ele recebe lá a lição de que ele não deve falar o palavrão de que aquilo não é legal e tudo mais, que eles começam a refletir então esse livro eu trabalho dessa forma, você pode aplicar também essa sequência didática né então leitura, discussão, uma discussão mais voltada para o social, uma discussão sentimental e o registro disso, que vai ser entregue para você e o outro livro que eu quero partilhar com você é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus que foi um livro trabalhado com o primeiro ano do ensino médio ele é um livro que está na lista do vestibular, e aí eu fiz um caminho longo com eles em relação a esse livro então nós lemos alguns trechos juntos em sala de aula, porque ele se trata de um diário né então nós lemos em sala, a gente pesquisou quem foi a Carolina já que esse livro é um diário, então já que esse livro é um diário, a gente pesquisou quem foi eles começaram a pensar, então onde, aí a gente foi para o mapa, para ver onde era esse lugar como que a geografia estava influenciando nessa literatura né depois a gente começou a pesquisar por que que a Carolina estava sendo tão reconhecida o que é que chamava atenção nesse livro, e a gente começou a ler a gente começou a ler, então apareciam algumas coisas, por exemplo, valores né aí eles começavam a pensar assim, nossa mas quanto isso seria em reais hoje em dia nossa ela ganhava muito pouco, a gente começou a refletir sobre isso né então essa empatia, se colocar no lugar, é óbvio que a gente nunca vai saber de verdade o que ela sentia mas começar a olhar que existe uma outra realidade e a gente refletiu também sobre como a geografia estava influenciando na vida dela e também nessa obra né porque que ela era tão importante dentro disso aí a gente fez um seminário, cada grupo tinha um tema e eles tinham que discutir o tema, trazer para o livro e também fazer uma atividade que envolvesse os colegas então um dos temas era, por exemplo, a questão geográfica no outro era a questão da falta de saneamento, falta de emprego os privilégios que uns tinham e a Carolina não tinha e teve um grupo que foi, por iniciativa deles, eles fizeram aquele jogo dos privilégios né então foi bem bacana porque eles trouxeram formas diferentes de apresentar coisas que se eu colocasse na lousa, eles não iriam gostar e no fechamento dessa atividade, utilizando o Google Forms, o Google Formulário eu fiz para eles uma atividade onde eles fizeram em grupos onde eles fizeram em trios, que eles escolheram três dias e comentaram por que eles escolheram aqueles dias qual é a influência daqueles dias específicos na narrativa toda e como eles comentariam sobre aquilo com os colegas então foi muito bacana isso para encerrar a atividade dentro do primeiro ano e aí nós tivemos a oportunidade de fazer uma conversa com o terceiro ano do ensino médio então eu e a professora do terceiro ano nós fizemos essa junção e aí eles se sentaram em grupos por temas e discutiram e falaram sobre a questão do livro então foi muito bacana, foi um projeto grande onde a gente discutiu primeiro dentro da sala, depois nos grupos aí abrindo para os colegas e depois com a outra sala então foi muito bacana porque foi um trabalho onde eles tiveram uma visão maior do livro não só de exercícios de vestibular, mesmo porque ele tinha acabado de ser adotado então não tinha exercício para oferecer e aí a gente refletiu sobre todo esse contexto e eles leram porque a gente ia lendo um pouco por dia também em sala exige mais planejamento, porque aí eu não posso me debruçar demais em outros assuntos que de repente eu prefiro, mas eu acho que vale a pena trocar às vezes aquele momento de ler um texto que não é tão necessário assim por ler um trecho do livro com eles porque é assim que a gente também motiva não adianta só dizer, ó, tô, lê lá na sua casa e depois a gente vê o que a gente faz eu acho que a principal palavra para mim é acompanhar é uma avaliação acompanhada abra espaços na sua sala de aula para leitura traga o livro para a sala não espere que ele comece a ler sozinho então leia um trecho, pede para ele ler outro porque depois a gente vai começar a partir daquele trecho então, ah, leia do dia tal ao dia tal na sua casa porque a gente vai começar a falar a partir dele e comece a falar a partir dele então, cria esses momentos onde ele precisa discutir onde ele tem que ter essa informação senão ele não consegue participar da atividade e a resposta deles também é muito bacana então, diversifica, eles saem um pouco daquele contexto ai meu Deus, tem que escrever, é prova e tal muitas vezes eles escrevem e acabam nem percebendo então eles fizeram, olha só, uma leitura em grupo um seminário, uma avaliação no Google Docs e fizeram uma discussão com a outra série então eles foram avaliados de muitas formas dentro desse projeto bom, essas foram algumas ideias para avaliar um livro paradidático se você tiver alguma ideia bacana escreve aqui para a gente também comenta aqui embaixo se você tem curiosidade sobre alguma metodologia que envolva leitura pode deixar o seu recado aqui também que eu pesquiso e trago o vídeo para você tá certo? então, se esse conteúdo fez sentido clica no sininho, ativa as notificações se inscreve no canal e já sabe se precisar de alguma coisa é só chamar Sora, me ajuda!